Fórmula do sucesso, ter fé e esperança Ouro, prata, diamante, vem conforme a fama Agradeço a Deus por hoje poder andar Na Porsche Cayenne, na praia do Barujá A festinha começou, todo mundo já quer forgar A mais top de Angra, quem gosta pode colar Igual isso aqui, pode pra que ninguém faz Tá parecendo até filme estilo American Pai Félix patrocinou, Gael que vai bancar A novinha duvidou, de nós quer desacreditar Eu sei que tu vai gostar, quando meu bonde forgar Diferenciação que os bico vai copiar Ela veio e perguntou qual é sua correria Fé e esperança e correr no dia a dia Fórmula do sucesso, ter fé e esperança Ouro, prata, diamante, vem conforme a fama Agradeço a Deus por hoje poder andar Na Porsche Cayenne, na praia do Barujá Fórmula do sucesso, ter fé e esperança Ouro, prata, diamante, vem conforme a fama Agradeço a Deus por hoje poder andar Na Porsche Cayenne, na praia do Barujá A festinha começou, todo mundo já quer forgar Armas top de angra, quem consta pode colar Igual isso aqui, pode pra que ninguém faz Tá parecendo até filme estilo American Pai Félix patrocinou, Gael que vai bancar A novinha duvidou, de nós quer desacreditar Eu sei que tu vai gostar, quando meu bonde forgar Diferenciação que os bico vai copiar Ela veio e perguntou qual é sua correria Fé e esperança e correr no dia a dia Fórmula do sucesso, ter fé e esperança Ouro, prata, diamante, vem conforme a fama Agradeço a Deus por hoje poder andar Na Porsche Cayenne, na praia do Barujá Fórmula do sucesso, ter fé e esperança Ouro, prata, diamante, vem conforme a fama Agradeço a Deus por hoje poder andar Na Porsche Cayenne, na praia do Barujá Ah, 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 ah Obrigado.